O Ministério Público Federal em São Paulo recomendou que seja obrigatória a realização de um exame que permite identificar a presença do vírus da AIDS em todo o sangue doado. Desde o início da epidemia da AIDS em 1980 até junho do ano passado, o Brasil registrou 656.701 casos da doença, de acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde. Em 2011, foram notificados 38.776 casos da doença e a taxa de incidência de AIDS no Brasil foi de 20 casos por 100 mil habitantes. Para reduzir o risco de transmissão do vírus por transfusões de sangue, o Ministério Público Federal em Campinas, São Paulo, recomendou ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que tornem obrigatória a realização do exame que permite identificar a presença do vírus da AIDS em sangue doado. O exame permite identificar ainda a presença dos vírus da hepatite B e C. A realização do NAT em doadores vai aumentar a segurança do processo de transfusão e proteger a saúde de quem recebe o sangue doado. A medida deve ser adotada em todo o território nacional, em 45 dias, tanto na rede privada quanto no Sistema Único de Saúde. Os testes sorológicos, incluindo o HIV, já são obrigatórios em toda a doação. E o NAT já vem sendo desenvolvido, realizado em vários hemocentros do Brasil, como por exemplo o Hemocentro de Brasília. Como ele é um exame de ponta, ele reduz o tempo de janela imunológica, a chance de passar um sangue infectado é cada vez menor. Eu diria que praticamente nula de a gente estar realmente passando um sangue infectado com algum vírus, como por exemplo da hepatite C ou o vírus do HIV, para um indivíduo que não possui essa doença, que esteja lá só recebendo a transfusão de sangue. A recomendação define ainda que são deveres do Ministério da Saúde fazer valer essa determinação e definir parâmetros que serão adotados pela Anvisa. Representantes do Ministério da Saúde, Anvisa e Agência Nacional de Saúde informaram ao MPF que a precisão do exame público atualmente disponível é adequada às exigências internacionais e que não há nenhum impedimento para implantação do exame recomendado. Obrigado. Obrigado.